E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Hoje eu vou estar apresentando pra vocês uma plataforma, né? Um airdrop, vamos dizer assim, no Telegram. E assim, de um jogo que tá muito legal já pra um airdrop. Mas antes tu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixa aquele comentário maroto e bora ganhar dinheiro. Bom, a gente tá falando aqui de All at Once, né? All at Once, eu acho que pronuncia assim, não sei, se não for também tá bom, já sabem o que a gente tá falando. Esse jogo aqui é um jogo de estratégia, onde você coloca suas cartas em um tabuleiro e começa a batalhar contra seu oponente. Então assim, ele começou agora com um sistema aí, com uns eventos que estão tendo, que vai rolar esse sorteio aí pra o pessoal. Eu vou estar apresentando tudo pra vocês, vou mostrar a mecânica no jogo, vou jogar pra vocês verem na prática. E assim, o esquema do jogo aqui é ranquear e pegar prêmios, tá bom? Então, já aqui na página principal, eu traduzi aqui pra ficar mais simples, temos aqui as redes sociais, Telegram, Twitter e Discord, onde vocês podem entrar e devem entrar pra poder estar sabendo aí das novidades, do que que tá rolando. É muito importante todos esses projetos, vocês estarem fazendo parte dos grupos, na verdade. Por quê? Porque são nos grupos que vocês vão ter as informações mais importantes e relevantes pra poder vocês estarem acompanhando o projeto de vocês. E tome muito cuidado, tá? Com scans, tem muitas, muitas pessoas que estão passando o pessoal pra trás aí com o negócio de scan. Então, fica de olho, não vai entrando em qualquer link, qualquer coisa não. O link vai estar na descrição pra vocês estarem entrando e no comentário fixado. Então, como eu falei, aqui estamos na tela principal e aí já mostra que quem somos, né? Bem-vindo ao mundo hipnotizante da AAO, que eles chamam dessa forma, o ALT11, onde cada movimento conta e cada decisão molda o seu destino, bem como seu testemunho, não apenas um revolucionário jogo de cartas, AAO é uma jornada imersiva em uma série infinita e infinita de valores. Então, vocês vão avançando nos mapas, vão pegando as gemas. As gemas, pelo que eu entendi, elas vão ser as que vão ter valor, que vocês vão trocar aí por valores. Então, vocês têm que acumular bastante gemas. Vai ter o gold e a gema. O jogo em si, o evento que está rolando aí é para o Telegram. Então, eu já vou deixar o link diretamente para o Telegram. Olhando aqui no Twitter, vocês podem ver aqui que eles estão fora do radar. Aqui está com 33 mil seguidores. Então, assim, é uma quantidade pequena. E aqui está falando do evento que está tendo aí, onde vai estar sendo sorteado 100 dólares em token stone. Tá bom? Olhando aqui na mensagem completa, Vou traduzir para vocês entenderem. Aqui já fala, né? Momento AAO. Seu carretel em destaque semanal. Mostre-nos as suas melhores batalhas AAO para ter chance de ganhar 100 dólares em Tom. Como participar? Curta ou retweet desse post. Grave a sua batalha mais épica. Compartilhe nas redes sociais TikTok, Twitter, YouTube e outras redes sociais aí. Envie seu link do vídeo e o endereço da carteira Tom aqui nesse formulário que vocês clicam e vão abrir. Brinca, né? Que é para jogar. E aí a seleção do vencedor. Os cinco vídeos mais vistos serão colocados em votação pela comunidade. O vencedor será anunciado todas as segundas-feiras. Evento semanal. Então, esse evento toda segunda-feira vai estar sendo feito sorteio de 100 dólares em token stone. É um ganhador só. Vai depender muito do seu vídeo, se está sendo bem assistido ou não. Então, assim, quem quiser participar pode estar fazendo aí que vai rolar muita coisa e muita premiação. Fora que, como eu falei, o jogo em si, ele está com um sistema de ranking onde você batalha, vai ganhando aí colocação e depois é distribuído aí a quantidade de tokens baseado no seu colocação. Aqui temos a gema roxa, que é a que eu falei para vocês, que é até um valor muito importante. Não gastem elas só em último caso. Eu diria que nem em último caso gaste. Guarde essas gemas, que elas são muito importantes aí para vocês. E aí, voltando aqui na página do jogo, tem aqui um breve vídeo mostrando, mas eu vou mostrar eu lutando lá. Vai ter o sistema aqui de carácter. Tem vários tipos de NFTs, tá bom? Tem o NFT comum. Temos aqui mais comum, também na Sylvan. Temos aqui esse outro aqui, que é o Dark Blade. Então, temos aqui alguns dos NFTs. Tem os raros. Lembrando que o jogo, quando você começa nele, o jogo vai deixar algumas cartas já para você. Eu creio que elas não são NFTs ainda. Você depois, futuramente, vai poder mintar elas. Mas, por enquanto, elas não são NFTs. Mas aqui já tem NFT raro, tá vendo? Esse NFT aqui é um tanque muito bom. Vocês vão ver na hora que eu estiver batalhando. Temos essa daqui, que ela ataca à distância. Ela é tipo uma maga. E tem esse barbarozinho aqui, que eu não tenho ele, né? É um anão, na verdade. Tem NFTs épicos, que já podemos ver alguns deles, né? Eu tenho esse NFT. Eu não sei se todo mundo vai ganhar o mesmo NFT, mas eu tenho esse NFT aqui, que é muito legal. Ele ajuda muito no campo de batalha. E eu tenho essa daqui, a Azurex, que ela é uma das mais legais. É muito difícil de matar ela no campo de batalha. Fora que ela resiste muito aí na questão dos atacantes contra ela. E ela destrói muito rápido as torres inimigas. Esse outro aqui, que parece que é da natureza, sei lá. Não tenho ele. E tem os lendários. Os lendários ainda não estão disponíveis. Mas já tem bastante herói aí. E aí tem um roteiro aqui falando, né? Segundo trimestre de 2024. Captação de recursos. Implantar versão de teste beta no Telegram. Adquira mais de um milhão de membros nos canais de comunidade. Terceiro trimestre de 2024. Publica o jogo principal com três mapas, 18 cartas, NFT de personagens, recursos NPC e PVP. Adquira até 200 mil usuários globais para o jogo principal. Quarto trimestre vai desenvolver os três novos mapas com cartas, NFT de personagens e recursos. Batalhas de clãs. Eu já estou até num clã. Adquira 500 mil usuários globais para o jogo principal. Sediar um torneio. Então vai ter um torneio aqui. Em 2025 vai atualizar o jogo para a nova versão. Novos mapas públicos com novo sistema de cartões. Integração do realidade aumentada, né? E retomada e mint NFT. Então vai ser quando vai começar a ter as mintagens dos NFTs. Tem a opção aqui para falar com a equipe. O site em si não tem lá muita coisa. A missão aqui simplesmente eles mostram como é que você faz. Você vai instalar, vai abrir aqui o start e vai começar o bot. Mas isso eu vou mostrar no celular, tá bom? A parte do marketplace não tem disponível. Tem um roteiro aqui que a gente já viu, não precisa. A plataforma de arremesso não está disponível. E tem a parte do contato aqui para falar com eles e tal. Na verdade entrar no grupo deles. Porque o grupo é fechado. Então aqui, vou entrar no grupo aqui. Vocês podem ver aqui que o grupo deles, vocês podem fazer comentários em algumas postagens. Mas vocês não conseguem escrever fora delas, tá bom? E aqui já fala logo que tem 34 mil inscritos já. Então é uma quantidade bem considerável. Não é tão grande, mas é uma quantidade boa, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês o jogo em execução no celular. Então, bora lá. Bom, quando você entrar no bot, ele vai abrir essas opções aí. Tem a opção do play game, né? Tem aí invite friend para você convidar amigo com seu link. Tem a missão to earn. Quando você clica, você vai ser direcionado lá para o site. Então assim, não tem muita necessidade que eu já mostrei para vocês a missão. Que eles ensinando como você jogar. E aí você clicou em play now aqui. Ele vai abrir o bot. O jogo tem uma mecânica muito boa, gente. Ele roda aí pela iUnity. Ele precisa de um celular. Ou seja, algum computador, emulador que seja. Que tenha um processamento um pouco melhor, tá bom? E já estamos na tela principal. Onde a gente já pode ver aqui, ó. Os meus heróis. Talvez vai estar um pouquinho travado, mas normal. Porque eu estou gravando aqui e jogando, tá bom? Tela principal. Então tem o meu personagem principal. Esse do meio aqui do centro. É o personagem principal. E aqui estão as minhas cartas. Aqui, ó. Se você clicar em deck aqui embaixo. Você vai ver todas as cartas que você começa. Como vocês podem ver. As cartas que tem a borda dourada são cartas épicas. Clicando aqui, ó. Tem o herói que eu tinha falado pra vocês. Eu acho que todo mundo ganha esse tipo de... Essas mesmas cartas, tá bom? Esse herói é épico. Pra fazer o upgrade dele aqui, ó. Preciso de duas mil moedas. Não tenho o suficiente pra fazer o upgrade. Eu tenho as partes, mas não tenho moedas o suficiente. E tenho aqui a outra épica que é essa daqui. Que ela é muito legal. Que é a Azurex. Level 1 também. Esses épicos gastam muito pra poder fazer o upgrade. Aqui, ó. Vocês podem ver onde eu tô clicando. É onde fica a parte da raridade dele. Tá vendo? E aí podemos ver outros heróis. Esse herói aqui que ele é raro. Ele é muito legal. Muito interessante. No campo de batalha. Já fiz o upgrade nele aqui. Tá level 2. E assim. Ele é raro. Então gasta uma quantidade também boa aí de moedas. Heróis comuns. Você vai gastar em torno de 150 moedas nos primeiros upgrades. Voltando aqui. Podemos ver aqui algum herói em comum. Esse herói aqui. Esse cara aqui. O Galan. Já tá em level 4. Ele é tipo um ninja. Ele é muito legal. Então assim. Já dá pra vocês fazerem o upgrade. Então vocês tem que ganhar bastante dessas moedas. Como vocês vão fazer essas moedas? As moedas vocês vão fazer batalhando. Onde tá aqui. Chest. Que é esse baú aqui que tem 4. Você vai batalhando e ganhando esses baús. E aí vai abrindo pra casa. Eu vou abrir esse baú aqui agora. Que já finalizou o tempo. Olha lá. Vem. Upgrade. Mais uma carta pra upgrade. Ó. Esse herói aqui também. Tem mais essa. Mais essa moeda aqui. Essas box. Que tem essa gema azul na frente. Ela não vem. Aquela gema roxa que tem lá no topo. Que eu tenho em 62. Não vem dela. Tá bom. E essa gema roxa é a que é importante pra vocês estarem acumulando. É. Sempre os baús azul vão vir só partes de upgrade. Dos heróis. E um pouco de moedas gold. Então. É isso aí. E aí tem aqui ó. Depois que você abre. Tá vendo aquele terceiro baú? Ele tá com a geminha roxa no centro. Não dá pra vocês ver. Mas ele está. Esse baú aqui ó. Ele vai demorar aqui 5 horas pra poder abrir. É só vocês clicarem em cima. Que ele vai fazer o open. Vocês podem selecionar qual baú que vocês querem focar em abrir primeiro. Tá bom. Então assim. Ah. Eu quero abrir esse baú aqui. Esse primeiro baú. Que ele é o de madeira. Que é o mais fraco. Pode abrir. Ou então abre os mais caros. Pra você tá pegando os valores. Nesse baú rosa aí. Ele é certeza de vir a gema roxa. Tá bom. Você pode acelerar. Caso queira. Mas eu não indico. E aí. Tem espaço pra 4 baús aí. Tem as quests aqui ó. Nessas quests aqui. Abaixo desse rostinho aqui do seu perfil. Aqui mostra aqui ó. No perfil. Tem aqui. A minha. A meu clã. Que eu estou. Se vocês descerem aqui ó. Podem ver. As minhas estatísticas. Então aqui ó. Já batelei 30 vezes. É. Já ganhei 30 vezes. Perfect wins 30. E tenho 8 cartas. Não perdi nenhuma vez. Então assim. Por enquanto eu tô bem aí no jogo. Tá bom. E aí voltando aqui. Tem aqui as quests. Essas quests aqui. Os baús você vai ganhando. Todo dia às 9 horas da noite. Você reseta essas daily quests aqui. E os arquivamentos aqui. Eles não resetam. Então você vai ganhando. Quanto mais você ganhar. Mais gemas você vai ganhando também. Como eu falei. Esses baús que tem no centro aqui ó. A geminha rosa. Vai vir aquela gema roxa. Tá bom. Os que tem a gema azul no centro. Não vem essa gema. E aí você vai completando aqui ó. Com 40 batalhas eu vou pegar mais um baú aqui. Com 40 vitórias eu vou pegar outro baú. E assim por diante. Vai aumentando. E tem as daily como eu falei. Essa última aqui ó. Não dá pra poder você completar ela. A não ser que você gaste dinheiro dentro do jogo. Que eu não indico. Vindo aqui em shopping. Abaixo. Você vai ver o que você pode comprar. Com as gemas roxas você pode comprar gold. Como tom. O token tom. Então você pode comprar a gema roxa também. Pode ver que 100 gemas roxas custam 0.15 tom. Essas gemas são muito importantes. É muito interessante vocês estarem acumulando aí essas gemas. Tá bom. E aí. Do outro lado tem a parte do clã. No clã você vai selecionar o clã que você quer. Como eu falei. Eu tô aqui no clã lupus. Já tá lotado aqui. Não tem nenhum brasileiro. Então tá fraco de brasileiro. Se bem que eu já bateriai com bastante brasileiro aqui. Tem a leaderboard. Onde você vai ver todas as pessoas na liderança aqui. Eu tô muito abaixo. Vocês podem ver que eu tô aqui com 342 troféus. Tem muita gente aí acima. Tô longe disso aí. Clicando aqui em weekly. Você consegue ver na semana. Na semana eu tô na colocação 360. Tá bom. Então não estou tão mal assim. Aí tem aqui a parte do mês. Que eu tô na colocação 676. E mostra aqui o clã. Que eu tô num clã bem fraco aqui. Que nem aparece na lista. Tá bom. Fechando. A gente pode ver também. A parte da configuração. Lá onde tá do lado do troféu. Você pode configurar som, música e o gráfico. Que não adianta muito. E aí onde tá os troféus aí. 342. É onde você consegue selecionar o mapa. Por enquanto. Eu tô no mapa 1. Tá bom. Pra eu conseguir abrir o segundo mapa. Que é o Frozen Land. Eu preciso de 500 troféus. Eu tô com 300 e poucos. Então. É. Tô quase chegando lá. E agora pra não ficar muito longo o vídeo. Eu vou mostrar a batalha pra vocês. Vou batalhar aqui. Vamos ver. Se eu não vou fazer vergonha né. Como eu falei. Não tem como dar upgrade nessas cartas aqui. Que tão verdinhas embaixo. Já tem as partes. Você vai ganhando partes aí. Pra poder fazer upgrade. Mas é caro aqui pra fazer. Vou tentar juntar os 2 mil logo. Pra poder dar upgrade nela. Clico em Battle. Vai selecionar um personagem. Uma pessoa aqui. Aleatória. Por enquanto. Tô pegando pessoas mais fracas. Tá bom. E aqui vem as cartas. E quantidade de energia. Vou começar soltando esse gigante aqui. E já vou soltar ela também. Pra poder. Tentar impedir esses magos aqui ó. A pessoa já começou. Mandando ataque com vontade. Aqui eu vou tentar mandar do outro lado. Pra meio que. Deixar o meu oponente ali perdido. Negócio. Que ele não vai saber. Quem que ele vai atacar primeiro. Vou soltar aqui. Esse herói aqui. Que ele é épico. Vamos lá. Vamos ver. E a batalha tá rolando aí ó. Como vocês podem ver. É. Olha lá. Já destruí uma torre deles. Mas eles também estão vindo aqui pra cima da minha torre ó. É capaz que ele vai conseguir destruir minha torre. Matei ele antes. Mas assim. Já fizeram dano aí na minha torre. Se o chefão da fase morrer. O da torre principal lá. Você já ganha automaticamente. Você já derrota o seu oponente. E aí está ó. Eu praticamente já estou quase que vencendo ele. Se bem que ele ó. Meu oponente. Ele tá com um time forte. Tá com mais gente no campo de batalha. Mas olha o dano que essa heroína causa. Vou soltar mais um aqui. Ataque de épicos. E aí eles vão lá pro campo inimigo. Olha lá. Soltando mais oponentes. Eu vou soltar esse ninja pra cá. Pra ver se ele causa. Olha lá. Matei o chefão. Venci mais uma batalha. Olha lá. Ganhei um baú de madeira. E sete gold. Além disso eu ganhei doze troféus. Dou um ok. E aí. Pode ver que eu já completei uma quest aqui ó. Clicando aqui. Já peguei um baú. Vou abrir ele. Que esse baú ele vem em gema roxa. Ó. Ganhei o suficiente pra evoluir um herói. Não. Não ganhei o suficiente pra evoluir não. E aqui eu vou passando aqui ó. Moedas ali. As gemas. Tá vendo? Essas gemas são muito importantes pra esse baú aqui. Pode ver que eu tenho três heróis aí. Quatro heróis que eu já posso fazer upgrade. Eu vou guardar pra poder fazer upgrade nos heróis épicos tá. Vou batalhar mais uma vez. E vai começar ó. Eu gosto de começar. Dessa vez não comecei com aquele herói da pedra ali ó. Esse aqui. Vou colocar ele aqui logo. Meu oponente tá mandando ataque ali em mim ó. E olha lá. Por mais que ela tenha sofrido um ataque direto. Ela é muito resistente. Vou atacar do outro lado ali pra ver se eu destruo a torre dele. Que ele vai ficar sem saber pra onde ele vai se defender primeiro. Olha lá. Olha o dano que causa esses heróis épicos. Compensa muito vocês estarem upando esses heróis caso vocês queiram. Olha lá. Praticamente ele já tá morto. Vamos dizer assim. Porque agora ali ó. Ele só tem uma torre do chefe ali. Mas ele não vai aguentar nada não. Por enquanto gente. Ele vai pegando uns oponentes fracos ali ó. Já venci de novo. Em pouco tempo eu já derrotei ele. Mais oito troféus. Como está cheio o meu inventário de baús ali ó. Eu não vou conseguir pegar esse baú. E olha que esse baú aqui era bem importante. O ruim. É que a gente não consegue tipo excluir esses baús que a gente tem aqui ó. De duas a uma. Ou você acaba acelerando a abertura do baú. Ou você vai ter que ir abrindo os espaços aos poucos. Quanto maior a realidade do baú. Mais rápido. Mais demorado vai ser pra abrir ele também. Mas assim. Como eu falei. Não gaste as gemas à toa. Vai batalhando. Vai acumulando. Como eu falei. Esse ranqueamento do leaderboard aqui. É onde vai rolar as premiações. Vocês tem que ir batalhando pra poder ganhar premiações aí. E acumulando essas gemas. Então era isso que eu queria estar passando pra vocês. O jogo é bem divertido. Como eu mostrei pra vocês. Batalhei duas vezes aí. Não perdi nenhuma. As daily quest aqui ó. Já estou completando também. Tanto os arquivamentos quanto as daily. Participe. Acumule bastante dessas gemas. Desses prêmios. Pra vocês estarem tirando uma grana boa aí. Tá bom? Então muito obrigado a todos. Levem sempre Deus no coração. Na frente tudo. E bora ganhar dinheiro pessoal. Tchau. Tchau.